O mar e o mar e o mar, não me importe Eu te amo, o seu motivo Não vamos mais se tornar E amar, o seu mar e o seu mar Eu te amo, eu te amo Nunca mais, nunca mais vou entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, sou legal E o que eu sofri, que eu espero que não sou legal Fiquei mal, mas eu sou Você não sabe o que é gostar Olhando em um olhar, você percebeu que não é seu poder Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas eu te amo, eu te amo Até o outro Vai lá, eu te amo Pode ir, tudo bem Pode ir, sou legal E o que eu sofri, que eu espero que não sou legal Fiquei mal, mas eu sou legal Você não sabe o que é gostar de alguém Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, sou legal E o que eu sofri, que eu espero que não sou legal Fiquei mal, mas eu sou legal Você não sabe o que é amor Vou, vou, vou Vou, vou Vou, vou